Música Boa noite, as nossas desculpas por este ligeiro atraso. O Parlamento de São Tomé aprovou hoje duas resoluções que revogam a nomeação dos cinco juízos do Tribunal Constitucional e dos juízos do Supremo Tribunal de Justiça, com votos da maioria, MRSTP, coligação, e votos contra do ADI, do Movimento dos Cidadãos Independentes. O Parlamento aprovou igualmente uma resolução que reconduz e reintegra os quatro juízos conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, destituídos em janeiro. Os juízos do Tribunal Constitucional cessam imediatamente funções e cada bancada parlamentar tem 30 dias para apresentar as suas propostas para o Constitucional. Aprovados com 28 votos a favor da maioria que sustenta o atual governo e 19 contra, sendo 17 do ADI e 2 do MCI, Movimento Cidadão Independente do Distrito de Caué, o Parlamento de São Tomé aprovou a resolução que reconduz os quatro juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, afastados do cargo. Nestes termos, a Assembleia Nacional decidiu cessar as funções dos atuais juízes. É revogada por ilegal e inconstitucional a resolução nº 110 de 2018 da 10ª legislatura, publicada no Diário da República nº 93, de 6 de julho de 2018, que manda nomear excepcionalmente quatro juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Artigo 2º. Cessação de funções dos juízes excepcionais. Ponto 1. Cessa as funções dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça os seguintes licenciados em direitos nomeados excepcionalmente para o Supremo Tribunal de Justiça. A linha A. Roberto Pedro Raposo. A linha B. É o Ritz Fernandes Pérez. Pina Dias. A linha C. Frederico Samba Viegas de Abril. E a linha D. Leopoldo Machado Marques. Ponto 2. São retirados todos os direitos e regalias inerentes às funções que ocupavam excepcionalmente no Supremo Tribunal de Justiça, devendo entregar imediatamente a direção administrativa e financeira dos tribunais às chaves dos tribunais às chaves dos gabinetes que ocupavam, às chaves das viaturas de serviço postos ao seu uso e todos os outros bens do Estado à disposição dos mesmos. Foram também reintegrados e reconduzidos os seguintes juízes. São imediatamente reintegrados e reconduzidos no pleno exercício das suas anteriores funções, usufruindo de todos os direitos e regalias inerentes ao exercício dessas funções, incluindo todas aquelas regalias que deixaram de receber os venerando juízes conselheiros de carreira, senhores doutores, a linha A, Manuel Silva Gomes Cravede, a linha B, Maria Alice de Vera Cruz de Carvalho, a linha C, Silvestre da Fonseca Leite e a linha D, Frederico da Glória. O Parlamento aprovou igualmente o projeto de resolução que revoga a nomeação dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional e consequente cessação das funções dos mesmos. Considerando que tratou-se de uma verdadeira fraude a lei, a Assembleia Nacional visando corrigir as ilegalidades e as inconstitucionalidades e com o fim de repor o normal e regular funcionamento do Tribunal Constitucional e em obediência à Constituição e às leis da República, resolve nos termos da linha B e P, ambas do artigo 97º da Constituição da República Democrática de Santo Meio Príncipe, é revogada a resolução número 89 de 2018 da décima legislatura publicada no Diário da República número 3 com a data de 24 de janeiro de 2018 que nomeou os juízes do Tribunal Constitucional. Acessam imediatamente as funções de juízes conselheiros do Tribunal Constitucional os senhores José Antônio da Vera Cruz Bandeira, Carlos Olímpio Stock, Cótia Solange Menezes, Fábio da Graça Sardinha e Santos, Jonas Gentil de Seita. São-lhes retirados todos os direitos e regalias inerentes às funções que ocupavam no Tribunal Constitucional, devendo entregar imediatamente ao Ministério da Justiça as chaves do edifício onde funciona o Tribunal Constitucional, à chave dos referidos gabinetes, à chave das referidas viaturas e todos os outros bens do Estado à disposição dos mesmos. Os juízes do Tribunal Constitucional cessam imediatamente as funções e cada bancada parlamentar tem 30 dias para apresentar as suas propostas para o Constitucional. A bancada do ADI foi a única a fazer uma declaração política na qual qualificou de ilegal a decisão e fez apelos à comunidade internacional. A nossa opinião são duas iniciativas que ferem a ilegalidade, carrega má intenção, a má intenção de fazer valer uma maioria contra a vontade do povo. O Partido ADI, enquanto a maior força política deste país, apela a todos, ao povo santomense, à comunidade internacional e que gritemos em jeito de salvação pelas conquistas já feitas. O nosso Estado é um Estado de direito democrático, onde mesmo administra a justiça em nome do povo, mas também se submete ele mesmo à justiça. A política de Bianca de Lampian, para aqueles que dizem ser cristão e temente a Deus, é pecado. Ainda na sessão de hoje, os deputados tiveram intervenções acoloroadas sobre assuntos de interesse relevante, entre os quais a questão de comercialização do arroz. A população do Bríncipe afirma que há um indício forte de corrupção ativa com o arroz do Japão na região autônoma do Bríncipe. Assim foi dito que a senhora ministra enviara para o Bríncipe mil sapos de arroz para o meu colega deputado Antônio Barros. Eu também não sou a favor do que cada governo que entra faça o que o outro fez. Na literatura passada, nós vimos também que o Instituto das Massas tinha um armazém de arroz. Portanto, nós não vamos fazer isso só porque o ADE também fez. Pessoas que não eram comerciantes vendiam arroz. Bem, e é natural nessa revonda, porque hoje estão sem esse privilégio, né? É natural. Bem, mas em relação ao arroz que foi ao Bríncipe, eu posso explicar o seguinte. O arroz que foi ao Bríncipe não foi para o deputado Antônio Barros. O deputado Antônio Barros, enquanto homem do privado, tem uma empresa vocacionada mais para o comércio. Importa salientar que não foram mil sapos, como disse aqui. Foram para a Bríncipe mil sapos, mas foram para duas firmas comerciais. comerciantes. Uma firma que é templo a ser pertencente ao senhor Hipólito Cassandra, que não é do MLSTP, não é do MLSTP, recebeu 500 chaves. O senhor deputado sabe disso? E a minha firma, Baratucho da Genu, que também recebeu 500 chaves. A questão à volta da presença de forças no Parlamento não foi esquecida. Vi aqui dizer que invadir-se um órgão de soberania que nunca mais não se pode dar volta à democracia ou coisa parecida, eu não sei, as suas parecem não têm memória. E a intenção dos serviços de segurança, na altura, aqui na Assembleia Nacional, foi para proteger os deputados indifensos. Nesta Casa Parlamentar, para além de outros aspectos que marcaram a legislatura passada, eu gostava de partilhar com o povo de Santo Mepristo uma citação. Violando ou não a Constituição, temos que avançar. E eu ia pedir, eu ia implorar ao senhor presidente da Assembleia, Não, nunca viole a Constituição, senhor presidente. Vamos avançar no respeito às leis. Vamos avançar no respeito às normas da nossa República, no respeito à Constituição, é leis que nós juramos defender. O Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul lançou esta sexta-feira um repto ao Conselho Nacional de Estatísticas para que desempenhe o seu papel com elevado sentido de missão de Estado, foi na abertura da segunda plenária do Conselho Nacional de Estatísticas. Eu sinto bem, príncipe, reputa-se de grande importância o Conselho Nacional de Estatística, um órgão colegial como propulsor de decisões e políticas neste domínio. O Conselho Nacional de Estatística é um órgão de Estado que superiormente coordena toda a atividade estatística do país, fixa as prioridades em matéria de produção das estatísticas. Na sua comunicação, Elsa Cardoso reconhece que a nível de setores, a situação é crítica em matéria de produção de estatística. Os serviços não estão organizados, há falta de materiais e equipamentos, bem como ausência de recursos financeiros. Esta situação tem refletido negativamente na produção de estatísticas do país. A cultura estatística é limitada no país, tal como frisou a diretora de estatística, mas sublinhou que São Tomé e Príncipe já dispõem de uma estratégia nacional de estatística. No seu primeiro discurso público, enquanto Ministro do Planeamento de Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, acentuou que a produção de informação estatística é complexa. Por isso, segundo ele, a aposta deve estar assento, entre outros, na ciência. Na indústria de produção estatística, é completamente adverso a rotina, aí prevalece a ciência, a tecnologia de produção e a racionalidade. Por estas razões, o sistema estatístico nacional deverá ser visto pelo governo e a sociedade com uma visão diferente dos outros serviços públicos. Osvaldo Vaz, que por inerência de funções presídio do Conselho Nacional de Estatística, elencou algumas premissas que na sua ótica são fundamentais, das quais salientamos duas. Tem a ver com a inviolabilidade do segredo estatístico, elemento-chave que visa salvaguardar a privacidade dos cidadãos, preservar a concorrência entre os agentes econômicos e garantir a confiança dos informadores no sistema estatístico. A quinta e última premissa está ligada ao necessário aproveitamento das oportunidades de novas tecnologias de informação. É preciso incorporar todos os domínios de recenseamento, produção e disseminação de informação estatística às potencialidades das novas tecnologias de informação, à investigação científica e inovação tecnológica. Na componente da difusão, o Ministro Tutelar das Finanças aproveitou a ocasião para agradecer aos órgãos de comunicação social pela difusão dos dados estatísticos. Permitam-me um aceno de grata simpatia aos órgãos de comunicação social pelo acolhimento que têm dado à difusão das estatísticas oficiais. De fato, nos países estatisticamente mais desenvolvidos, a componente de difusão das atividades dos Institutos Nacionais de Estatística tem nos órgãos de comunicação social o parceiro indispensável à potenciação do conhecimento e da utilização de informação estatística oficial pela sociedade. Aproveito esta oportunidade para sublinhar que, no caso do nosso país, a colaboração dos órgãos de comunicação social é também dispensável para o alargamento da literacia estatística, que é uma condição necessária para uma atividade empresarial esclarecida e uma cidadania responsável. Nesta segunda reunião do Conselho Nacional de Estatística, foram apresentadas propostas de protocolo de entendimento entre o Instituto Nacional de Estatística e a Câmara de Comércio e Indústria, Agricultura e Serviço e o Instituto Nacional de Segurança Social, bem como de prémio para melhor serviço sectorial de estatística do ano. A situação dos doentes São Tomenses em Portugal dominou a audiência que o Presidente da Assembleia Nacional concedeu ao embaixador São Tomense em Portugal. Esta sexta-feira, Delfi Neves também recebeu em audiência o embaixador de Angola acreditado junto ao Estado de São Tomense. São Tomense em Portugal foi o primeiro a ser recebido em audiência pelo chefe da Casa Parlamentar, Delfi Neves. Neste encontro, de cortesia, as partes abordaram primeiramente que estão relacionadas com o funcionamento da Embaixada Nacional em Portugal. Eu desloquei-me hoje aqui à Assembleia Nacional em audiência com o Sr. Presidente da Assembleia Nacional no sentido justamente de transmitir a situação da Embaixada de São Tomense em Portugal, os seus desafios e dificuldades com que depara e pedir em gesto de advocacia o que a Assembleia puder fazer para melhorar o funcionamento da nossa Embaixada. O diplomata aproveitou este tete-a-tete para falar também sobre a situação dos doentes que estão em Portugal de junta médica. E sei que esta matéria da evacuação sanitária para Portugal e nomeadamente da situação dos nossos doentes evacuados tem constituído uma preocupação nacional, tanto é que já foi abordada em sede da Assembleia Nacional e nós gostávamos de poder contar com o concurso das autoridades nacionais, nomeadamente do setor do Ministério da Saúde e também do Poder Regiativo no sentido de que sejam tomadas todas as medidas que possam concorrer para a melhoria da situação dos nossos doentes evacuados em Portugal. A seguir, o presidente da Assembleia Nacional reuniu-se com o diplomata de Angola, Joaquim Pombo. Fazer uma visita de cortesia ao seu presidente da Assembleia Nacional, ainda não tinha cá vindo, e portanto tive o privilégio de ser recebido hoje pelo senhor presidente da Assembleia Nacional. E falamos sobre várias questões, sobre a cooperação existente entre a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e a Assembleia Nacional de Umbrado. O chefe da Casa Parlamentar, Delfim Neves, desdobra-se em audiências. A Rotaria Clube Internacional garantiu esta sexta-feira o seu apoio a São Tomé e Príncipe no domínio da saúde. A garantia foi dada ao Ministro da Saúde pelo Governador do Distrito desta organização. O Governador do Distrito da Rotaria Clube Internacional foi agradecer ao Ministro da Saúde pela parceria existente entre a sua organização e o Governo, sobretudo em matéria da saúde. Vamos dizer que a visita oficial... Nós trocamos impressões com o Sr. Ministro à proposta desses programas, portanto, o que desejamos é que haja uma parceria relativamente forte entre o Ministério da Saúde e os clubes rotários de São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe, a Rotaria Clube tem dado a sua contribuição na área de saúde e esta organização está disposta a reforçar o seu apoio. O Sr. Ministro da Saúde já forneceram algum material médico ao Hospital Central de Arturais do Mese e também têm um programa, isto é um grande programa, que é um programa de despistagem da hipatite a nível nacional. Ministro da Saúde a receber a delegação da Rotar Clube Internacional. Está validado o Plano Estratégico do Tribunal de Contas para os próximos quatro anos. O documento contém 54 projetos que irão ajudar a desenvolver as ações deste Tribunal nos próximos anos. O segundo dia de trabalho foi dedicado a exercícios entre os participantes neste seminário de dois dias. O ponto mais alto foi a validação do Plano Estratégico do Tribunal de Contas para os próximos quatro anos. O Plano Recém-Validado assenta-se em vários eixos fundamentais que permitirá ao Tribunal de Contas desenvolver com maior precisão as suas ações. Este Plano Estratégico tem um caráter especial, porque no Plano Estratégico do Desenvolvimento está assenta-se em eixos que vão permitir ao Tribunal de Contas dar saltos qualitativos e estar em condições de melhor servir à sociedade. O Plano Estratégico assegura, entre os outros aspectos, a independência desta instituição. O Plano Melhora Validado Nós definimos três objetivos estratégicos sendo o principal o de assegurar o reforço da sua independência, os recursos que possam fazer com que o Tribunal efetivamente venha a cumprir a sua missão legalmente estabelecida. Validado o Plano Estratégico do Tribunal de Contas para o ano 2019-2023. O Presidente do Tribunal de Contas manifestou hoje o seu descontentamento face ao facto de um deputado da Assembleia Nacional ter dito que o relatório do Tribunal de Contas refere a referente à auditoria feita na Câmara Distrital de Cantagala, data de junho. José António Monte Cristo disse que a auditoria a esta autarquia ainda não acabou, uma vez que o relatório final ainda não foi feito. A auditoria a Câmara Distrital de Cantagala não terminou neste junho. Nós ainda há três semanas remetemos um relatório preliminar e nós chamamos a atenção dos seus deputados e outros dirigentes do Estado para não fazerem uso dos relatórios preliminares, porque os relatórios preliminares estão sujeitos à alteração. Os relatórios preliminares são destinados ao conhecimento das entidades, dos fatos constatados. O que quero repudiar veementemente é esta afirmação. Os agentes dos serviços de proteção civil e bombeiros viveram momentos de confraternização com a realização da ceia do Natal. Esse foi o momento escolhido pela família dos serviços de proteção civil e bombeiros para fazer a ceia do Natal. O almoço no comando contou com a participação de vários agentes. Essa atividade tem o único propósito, que visa anuir o corpo dos bombeiros, tendo em conta que durante um ano de árdua luta, depois de um ano de árdua luta, então anualmente o serviço tira esse momento para que crie um momento especial para confraternização com os colaboradores do serviço da ceia do Natal. Segundo o comissário dos serviços de proteção civil, a festa é celebrada agora devido ao excesso de trabalho na quadra natalícia. Os pessoal dizem o medo na quadra própria de festa, que é o dia 24, 25 e no dia 31, dia 1. Eles não têm mão a medir devido ao cumprimento das tarefas consignadas. Por essa razão, esse momento especial para compensar o período festivo, que ele de cada um podia estar com sua família e com seus amigos convivendo. Com o ano a terminar, os bombeiros acreditam que 2018 foi um ano pleno no que respeita ao cumprimento das suas missões. Até o momento o ano é positivo, o balanço é positivo. Tendo em conta que, embora com as deficiências que nós conhecemos, os escassos meses que temos, mas temos estado a cumprir os nossos deveres e assim, tendo em conta que no dia 24, assinamos o plano operativo para a quadra festiva e até o momento o balanço que nós fazemos relativamente ao plano também é positivo. O Serviço de Proteção Civil de Bombeiros realiza a cia de Natal com os agentes. Os teus presentes de Natal são os melhores equipamentos. Na CST, há presentes para todos. Alcatel 1066, este Natal por apenas 330 dobras. Alcatel 15, este Natal por apenas 1590 dobras. Alcatel 1, este Natal por apenas 1790 dobras. E o tablet Alcatel Pix 4, de 7 polegadas, este Natal por apenas 1690 dobras. Compre um destes equipamentos ao melhor preço e recebes um prémio imediato. Vais já a uma loja CST e faz a festa do Natal. CST, sempre juntos. Chegou a Frutinon, o refrigerante 100% nacional. Com mais qualidade, mais quantidade, mais refrescante e com mais sabor a fruta. Uma nova fábrica, um novo conselho. Experimente já os nossos sabores. Sapsado, carambola, laranja, jengibre, limão e sabor à cola. Frutinon, nossa fruta, nosso sabor. Para limpar e cuidar da sua casa, escolha produtos OK. Lava chão OK. Limpa em profundidade. Perfuma de uma forma duradoura e deixa o seu chão a brilhar. Para lavar os vidros e outras superfícies, limpa vidros OK. WC OK. Para ter a sua casa de banho perfumada. Para lavar e cuidar da sua louça. Detergente OK. Para deixar a sua casa mais limpa e a sua roupa mais branca. Limpe e perfume a sua casa com o Lava Tudo Perfumado OK. Três perfumes disponíveis. Para uma roupa limpa, macia e perfumada. Detergente e amaciador OK. OK. A sua marca. À venda no Cash do Equador. DPA Trading STP. Somos uma empresa de importação e exportação. Vendemos produtos alimentares como óleo, sabão, arroz, vinho e espaguete e outros genes alimentícios. E não perca esta oportunidade. Venha visitar-nos. Estamos em Badeu Deus. E-mail. DPA Trading STP. Arroba Gmail. Pronto como. Telefone. 980 10 30. DPA Trading STP. Esperamos por si. Música 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 Aela Moda Vestuário, Calçado e Acessórios Temos relógio de marca e perfumes originais. Neste Natal, seja prático e original. Temos vales de oferta de 500, 1000, 1500 e 2000 dobras. Estamos na rua Viriato da Cruz, frente a Navetur. A Aela Moda deseja aos seus clientes e amigos um excelente Natal e um próspero ano novo. A Aela Moda. Temos o que você precisa. Você que precisa de microcréditos para satisfazer pequenas necessidades financeiras. Você que tem um pequeno negócio e pretende aumentar o seu volume. Você que tem ideias empreendedoras e não as concretiza porque não tem financiamento. Você que está desempregado e precisa de um pequeno valor para começar um negócio familiar. Você que tem ideia de negócios, mas não o consegue estruturar. Chegou à solução que tanto procurava. Credial Limitada. Microcréditos para microinvestimento, microconsumo e microfinanciamento. Peça já o seu crédito e receba o dinheiro na hora e sem burocracia. Contacte as nossas agências na Rua Presidente Nacer, perto do Mercado Municipal. Na Cidade da Trindade, ao lado do Comando da Polícia. No Ribóque Santana. Na Cidade de Neves, no resto do chão do prédio do bairro Rosema. E na região autônoma do Príncipe, perto do Rio Papagaio. Credial Limitada. O dinheiro na hora e para todos. Credial Limitada. Há 10 anos, fazendo alegria nas famílias de São Tomense. Por prazer. Por que nos apetece. Por princípio. Por tudo e por nada. Por laranja e ananás. Por maracujá e maçã. Sumol é a fruta que te refresca. Já provaste? A quarta edição, promoção. Compra fácil é com cartão. O bícepe oferece prémios fantásticos e que farão com certeza grande diferença na sua época festiva. Cada vez que pagar com seu cartão de débito dobra 24 do bícepe, nos estabelecimentos participantes desta promoção, coloque o seu talão direcido POS na caixa do sorteio e poderá ganhar um dos seguintes prémios. Primeiro prémio. Bilhete de passagem São Tomé-Lisboa-São Tomé. Segundo prémio. Um cheque de compras no valor de 5 mil dobras. Terceiro prémio. Um cheque de compras no valor de 2.500 dobras. Quarto e quinto prémio. Um cheque de compras no valor de 1.000 dobras. Lembre-se, compra fácil é com cartão do bícepe. A agitação cresce na região de Beno, na República Democrática do Congo. Houve várias pilhagens e sacos como consequência da exclusão de...